Começamos o dia 13 com mais uma galinha nascendo e nossa família crescendo. Essa aqui vai ser a prata. Seja bem-vindo de volta nessa série do Haversham Back to Nature. E com certeza, se você não comeu bola, que nem eu, o seu machado já tá no nível máximo prontinho pra upar ele, não é? Então, hora de ir pra mina atrás daquela joia rara. E, aliás, eu já fiz um vídeo aqui falando dos segredos da mina e você já sabe que, na maioria das vezes, é mais fácil encontrar a escada se você cavar do lado oposto de onde desceu. Testa aí e depois me fala. Aproveita que já tá na mina e leva pedras de presente pro Cebara e pro Gray. Pode ser qualquer uma delas, tá? Então é melhor que eu cobre que seja mais barato, menos aquela que é a sucata, porque isso aí nem de presente serve. Ah, mas por que presentear aquele velho chato, Andy? Por que, Andy, que eu tenho que dar presente pra aquele velho? Eu não acredito que você também não viu o vídeo da amizade interesseira no Haversham Moon. Eu fiz o vídeo e falei várias pessoas aqui que vão te dar aí um tipo de benefícios e justamente o Cebara é um deles. Quando você faz amizade com o ferreiro, você consegue pegar a sua ferramenta mesmo no dia que ele não trabalha. E acredite, ajuda muito, principalmente quando você depois, mais pra frente, você vai fazer muitas joias aí pra conquistar a sua esposa. E também você consegue entrar mais cedo e ele fecha mais tarde. Ok? É um grande privilégio, né? E além do mais, né? Ele tá sempre fechado quando a gente precisa. Quando você já tem amizade com ele, você não vai ter esse problema. Tá, mas e pro Gray? O que que tem o Gray nessa batatinha, né? É pra gente garantir que vamos conseguir ver o vento com ele. Que, aliás, eu tô torcendo muito, muito, muito. Porque vai ser a primeira vez que eu vou ver esse evento no Haversham Moon Backsternator. E vai ser um evento inédito, nunca antes visto. Nas telas do meu computador. Inédito pra mim, é claro, gente. Gente, eu não sei se você já ouviu falar desse evento. Dizem, eu ainda não testei, que você não pode ter a casa upada. Então eu não upei a casa por causa disso, tá bom? Nem pra primeira parte ali que eu já poderia. Eu tenho já a madeira e eu tenho dinheiro, mas eu não fiz isso porque diz que é um dos requisitos do evento. Aliás, deixa eu mostrar aqui pra vocês como está o meu progresso na fazenda. Sabendo que eu estou jogando muito de boa, porque eu já falei pra vocês que se você jogar crachando esse jogo, você não chega no final. Porque, gente, ele foi feito pra ser aproveitado demoradamente. E o que a gente faz? A gente cracha, ruxa tudo no começo e desistir dele depois, né? Como eu pretendo levar essa série mesmo aos trancos e barrancos até o fim, vamos aqui devagarzinho. Eu já estou com 45 peixes e falta muito pouco para os 50. Mas me fala, você está pescando, né? Pesca o máximo que conseguir até ter 50 peixes no lago. Eu já falei pra vocês que eu faço tudo na fazenda e pesco de noite e de madrugada até dar dois peixes pelo menos. Pelo menos um peixe, mas dois peixes seria o ideal por noite. Aí você faz e também faz aquela dica que eu dei de dormir 10 minutos por dia. Não precisa ser 10 minutos. Mas pra você dormir de madrugada e não acordar tarde no outro dia, é só você ficar um pouco lá no spa, na Hot Spring, descansando. E aí você vai pra casa e dorme. Vai acordar 6 horas, restauradíssimo, lá no outro dia, tá bom? Então aproveita de madrugada pra pescar, principalmente aqui no começo do jogo, até ter os 50 peixes no lago. Que é justamente o que eu fiz, né? Depois de cuidar das plantações. Dia 14, nosso império grande está crescendo. O seu também tá, não tá? Lembrando de não deixar a chocadeira vazia, hein? Até encher esse galinheiro. Vocês vão ver. Ih, gente. Eu nem acredito nessa mana. Dá uma olhada nisso. Você dá um presente pra Sasha. Ela é maior de boa. Ah, eu gosto muito disso. Obrigada, você me deixou feliz. Você dá o mesmo presente pra mana. Na frente da Sasha. E ela vira uma teoria da conspiração. Que você é um Don Juan andando pela vila, conquistando o coração. Presenteando só mulheres bonitas. Isso vai dar o que falar. Vai virar uma fofoca na vila. Vai, gente. É demais. Eu entendo, eu entendo. Quais que ela fala com segundas intenções. Ah, eu sei. Tá presenteando só eu, né? Eu entendo porque vocês são os emocionados que se apaixonaram pela mana, viu? Ela vira e mexe e dá uma dessas aqui. O autônomo tá se aproximando. Isso quer dizer que a gente precisa fazer amizade com os anões o mais rápido possível. Por quê? Porque o autônomo é o mês que tem mais colheitas. E pra mim, o melhor serviço pra colocar eles pra fazer é justamente colher. Na minha humilde opinião, pelo menos. Você coloca eles pra fazer, gente. Eles não regam direito. Eles não cuidam dos animais direito. Eles não fazem nada direito. Mas colher, eles adiantam a sua vida. Porque você consegue... Não. Você consegue ver onde eles não colheram e colher poucas coisas que eles deixaram. Pra mim, é o melhor de todos. Então, super like nos anões na colheita. Mas aí, pra fazer isso, você precisa que eles gostem de você, né? Conquistar eles. E o que eles amam mesmo, mas com gosto, gosto mesmo. Eles gostam de outras coisinhas, sim. Mas o que eles amam é farinha. Não me pergunte por quê. Se você não sabe onde é a casa deles, é nesse caminho atrás da igreja. Daquele mesmo lá que o Rick e ele tentam entrar com a Karen, sabe? Eu finalizei o dia pescando até dar o quinquagésimo peixe. E feliz demais. Eu joguei ele no lago. Fui felizona, né? Joguei ele no lago antes de dormir. E assim que você fizer isso e sai no outro dia com espaço na mochila e 50 peixes no lago, é essa cena que você vai ver. O pescador vem olhar o sucesso da sua pescaria e como seu lago está cheio e te dá uma nova vara de pesca, que é a melhor do jogo. Porque só tem duas, tá? Agora você está com a melhor vara de pesca do jogo. Então você já sabe, né? Se você ainda não conseguiu, agora é a hora. 50 peixes no lago e espaço na mochila. Sai de casa no outro dia e você vai ver essa cena. E se você gosta dessa gica, e dos outros jogos de fazenda neste estilo, dá uma olhada nesses vídeos que estão aparecendo aqui e que eu te encontro lá. Venire! Música Música Se inscreva no canal.